Hoje em dia pra gente ganhar dinheiro não é muito fácil, mas também não é muito difícil. Se você tiver disposição, boa vontade, já que eu vou dar cedinho, ter vontade de batalhar e executar as dicas que a gente passa pra você, eu tenho certeza que você vai conseguir uma graninha extra muito boa e com um trabalho gostoso. Instec Perfumaria trabalha há muitos anos com essências importadas e transformou a essência em delcolônia. As essências são as mesmas de todos os perfumes famosos que você conhece. A gente não pode falar o nome, nem precisa, né? Você conhece todos. Idênticos, eu cheirei todos, são exatamente a essência mesmo, só que como é um pouco mais leve, virou delcolônia. O que a gente quer vender pra você? O perfume? Também, mas a gente quer que você revenda aí que tá o negócio de você sair à luta e ganhar seu dinheirinho. O que te vem nessa sacolinha são 25 delcolônias em amostra, o bolinho de fio, o bloquinho de fita, estojo de batom em 20 cores com o bloqueador solar, que é imprescindível, e bloco de pedido, catálogo, enfim, tudo o que você precisa pra chegar e apresentar bem o produto pra sua clientela. O catálogo seriam mais ou menos, a gente tem algumas amostras. Seriam esses... Como bem as anolagens. Que vem tudo bonitinho, tem a sacolinha pra presente, olha, coisas muito bem apresentado. Esse kit completo sai R$ 44,00, que é esse aqui, e a vantagem da promoção Shop Tour é o quê? Pra 30 dias direto. Então daqui 30 dias você já vai ter os R$ 44,00 pra pagar e já tá sobrando lucro aí na história. Tá? Então vamos lá, vamos à luta, vamos batalhar? Tá, anota o telefone, horário comercial de segunda a sexta das 8h às 19h, esse preço vai ficar até sexta que vem. Rua Tagipuru 235, no décimo primeiro andar, conjunto 112, em Perdizes. 677-235-826-8664. Instaque pra você ganhar dinheirinho, né? E é muito fácil vender essas delcolônias. Ai, levanta, vamos!